O ano novo tá chegando, viu? A gente já tá pensando como é que vai ser a festividade do Réveillon e tudo mais. Você tá na correria dos preparativos? Quer preparar um doce, uma sobremesa gostosa pra agradar todo mundo? Então se liga com a gente. E já que é pra começar o ano fazendo coisas novas, eu vou me arriscar aqui na cozinha. Diga-se de passagem, eu cozinho muito bem. Mas, hoje a gente vai fazer, ensinar a receita de uma sobremesa especial de final de ano, porque depois da ceia sempre cai bem aquele docinho, né? E a gente tá aqui com a nossa chefe, a Josiana. Josiana, o que a gente vai ensinar hoje pro pessoal de casa? Nós vamos fazer uma taça de creme de ninho com ganache de chocolate meio amargo e morango. Anote aí os ingredientes para fazer o creme. 395 gramas de leite condensado. 200 gramas de creme de leite. 240 ml de leite integral. 1 colher de sopa de amido de milho. 1 colher de sopa rasa de manteiga gelada. 4 colheres de leite em pó. 3 caixas de morango. Para a ganache você vai precisar... 200 gramas de chocolate nobre meio amargo. E 100 gramas de creme de leite. Bom, já estamos prontas aqui pro nosso desafio. Então agora a gente vai fazer a troca dos nossos instrumentos de trabalho. Você assume o meu microfone e eu vou assumir as suas colheres. Que responsabilidade, hein? Tá vendo? Espero que dê tudo certo, né? É assim, vamos lá então. Esse é o pão duro ou espátula, né? Nós vamos iniciar, Isa, fazendo o creme, tá? O creme de ninho. Então nós vamos fazer o quê? Vamos pegar o leite e o amido de milho. Nós vamos misturar o amido de milho com o leite. Ainda não liga o fogo. Não, ainda não. Feito isso, Isa, a gente vai acrescentar o leite condensado. Olha aqui, gente. E a gente não pode pegar nem um pouquinho. Nós vamos acrescentar 4 colheres de leite ninho, tá? A gente vai misturando, ó, pra deixar ele bem incorporadinho. E vamos colocar a manteiga. A manteiga é gelada mesmo. Isso, gelada. Ribeirão Preto é muito calor, né? Eu sei que a gente também tem o interiorzão aí de Ribeirão. Mas todo lugar tá muito calor, né, Isa? Isa, ele já chegou na consistência. O que nós vamos fazer agora? Desligar o fogo, tá? E uma coisa, pra gente ter certeza que já tá no ponto, a gente faz assim, ó, pra ver o fundo da panela, é isso? Isso, isso mesmo. Leva ele pra geladeira num recipiente de plástico. Não de alumínio, porque ele continua o cozimento. Depois a gente vem com o papel filme e coloca ele bem rente ao creme, tá? Porque senão ele seca, ele cria uma película. Vamos pra geladeira. Vai ficar lá quanto tempo na geladeira? Até esfriar, Isa. Gente, ó, nós já tiramos o creme da geladeira, já tirei o plástico filme. Olha só que lindo que ele ficou. Tá vendo? E aí agora a gente vai fazer, sabe o quê? A ganache de chocolate. Esse aqui é o meio amargo. Nós temos 200 gramas aqui de meio amargo. Nós vamos levar ao micro-ondas, derreter de 30 em 30 segundos, tá? Depois que esse chocolate derreter, Isa, nós vamos esquentar o creme de leite, temperatura de mamadeira de neném, sabe? Os dois já aquecido, misturamos pra fazer a ganache. Derreteu. É assim que tem que ficar? Isso, dessa forma. Tá bem bonito, hein? Bom. Agora a gente vai pôr o creme de leite pra aquecer? Isso. A temperatura do creme de leite é a temperatura de mamadeira de neném. Aí, ó, já tiramos o creme de leite. Também, ó, já tá na temperatura certinha. E agora o que a gente vai fazer? Agora, Isa, nós vamos acrescentar aos poucos esse creme de leite. Não coloca tudo, tá? Porque a ganache, a gente, ela não quer ela tão molinha. Agora que já tá tudo pronto, nós vamos fazer a montagem da nossa taça, que é a nossa sobremesa especial aí de fim de ano. Então, como é que a gente vai começar? Vamos lá, Isa. Nós vamos começar colocando o creme branco. Os morangos têm um detalhinho. Vocês, essa parte de dentro, nós vamos colocar virado pra fora, tá, Isa? Com essa parte pra baixo. Assim. 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 Não, o contrário. Assim. Isso, essa parte pra fora. Olha só, gente, que lindo que ficou. Ó, ó, colocamos o morango em toda a volta, em todo o entorno do doce. E lembra, ó, a gente tem morangos picadinhos. Esses morangos picadinhos a gente vai colocar aqui no centro da sobremesa. Isso. Pra ninguém ficar sem morango, né? Agora, Isa, o processo é, joga a ganache, começa jogando a ganache ao meio. Ai, essa era a parte que eu mais queria. Se eu conseguir fazer, gente, qualquer pessoa vai conseguir. Isso eu posso garantir, viu? A decoração é o mesmo processo, tá? Só que nós vamos colocar ao contrário. Esse processo, tá? Com a pontinha agora voltada para dentro. Isso. Nós vamos colocar o morango mãe no meio. E agora que a gente já finalizou aqui, o que a gente faz? Geladeira? Geladeira. Quanto tempo? Ah, um dia antes você consegue fazer. Salivando, esperando. Vamos pegar bem aqui, ó, pra pegar bastante creme e também o chocolate. Olha isso, por favor. Olha isso, um vai misturando com o outro. Gente, fica delicioso. Incorpora um sabor no outro. E o creme, ele quebra o adocicado do chocolate meio amargo e o azedinho do morango, Isa. Uma combinação perfeita, né? Deixa eu ver aqui a minha criação. Olha só. Delicioso, justamente. Ela não fica doce, não é aquele doce, porque vai equilibrando tudo. O azedinho do morango, o chocolate tem o meio amargo. Quero agradecer o convite, viu? Espero voltar mais vezes. Voltará. A gente que agradece sua atenção, ensinar a gente uma das suas receitas. Muito obrigada. E a gente só vai te desejar o quê? Um feliz ano novo pra todo mundo, gente. Faz essa sobremesa que vai ser sucesso garantido, viu? Deus abençoe.